O Colégio Anísio Teixeira está há 35 anos transformando o futuro de nossa cidade. Além de ser o oitavo melhor colégio da Bahia, o Anísio Teixeira conta com uma estrutura moderna, com salas amplas e climatizadas, e com a arquitetura planejada para proporcionar foco, desenvolvimento e conforto ao mesmo tempo. Nossos alunos contam com os melhores profissionais e ensino da região, estando sempre preparados para estudar nas melhores universidades do país. Agende uma visita e saiba como transformar a educação do seu filho. Colégio Anísio Teixeira